We won't speak up, speak up Quero te mostrar uma coisa Que? Sou o Eduard Sou o Eduard Fats, colors and promises How to be brave How can I love When I'm afraid To fall Watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow When I'm still closing How can I love you? Como você fez isso? Estou praticando Agora você sabe Ninguém jamais amou alguém como eu amo você Tem uma exceção Pode me mostrar de novo? Não, a gente tem bastante tempo Para sempre Para sempre I have died everyday waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Para sempre Para sempre E aí E aí E aí